Esporte em ritmo de decisão, Mayara abriu, bom dia. Lucas, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha, né? Boa sexta-feira pra todo mundo que tá aí em casa, né? O pessoal no trabalho também já chegando por ali com a televisão ligada para o melhor momento que é o BGM Esporte de sexta-feira. É, vamos ver, né? Sexta-feira, o pessoal na expectativa já pra decisão de amanhã? Tô com a voz um pouquinho rouca, o nariz um pouquinho entupida porque foi muita naftalina de ontem pra hoje, viu? Vasco caindo, colocando camiseta pra fora aí, que muito tempo não usava. Comemoraram o título, né? É, teve palmeirense comprando camiseta nova, já confiado no título, né? E aí senti um pouquinho essa naftalina no ar, Lucas, mas deu certo. Fiquei chateado um pouquinho com a colocação do meu time, mas tá bom, tá? Pelo menos não ficamos igual Corinthians e Santos. Você terminou no lucro, imagine o Santista, não tem nem Santista pra gente... Eu queria zoar, mas só tive um amigo Santista e eu falei, não, não vou pegar no pé da única que eu conheço, né, Lucas? Vamos nessa. Brincadeiras à parte, gente, um show aí na última quarta-feira, né? Tudo ao mesmo tempo ali pra ter aquela decisão. Vasco caía, Santos caía e aquela situação toda. O Flamengo ficava em segundo, ficava em quarto, ficava em terceiro. Eu falei, agora que emoção pro... E eu acho legal desse jeito, porque quando tem muitos pontos na frente, fica sem graça que você já tem aquela, né? É, a última rodada com a ajudinha do Botafogo, cheia de emoção nesse brasileirão, né? É, um pouquinho de perna aberta aí. Vamos nessa. Vamos lá, então, voltando pro futebol, mas aqui no Tocantins, Lucas, tem novidade. É, e essa novidade pode ser o Batalhão Campeão pela primeira vez? Batalhão Campeão pela primeira vez ou o Tourão, mais uma vez campeão. Façam suas apostas. Inclusive, o pessoal do Batalhão tá fazendo uma campanha aí pra o pessoal comprar a camiseta pra ir ao estádio e já ganhar o ingresso aí pra poder incentivar tanto a compra da camiseta, né? Pro pessoal conhecer o time que deve seguir aí por um bom tempo. Legal, legal. Boa sorte ao Batalhão, boa sorte ao Araguaína. Nesse título e às nossas equipes foram conferir essa movimentação, né? Foram sim, Lucas. Agora a gente vai falar sobre o Batalhão. Gente, essa reportagem que a Amanda Melina preparou pra nós vai mostrar aí o último treino deles antes da grande final que vai acontecer amanhã aqui no estádio em Palmas. Amanda, conta pra nós, então, como é que foi essa movimentação. Garra e determinação são palavras de ordem por aqui. O Batalhão realizou o último treino antes do desafio final na temporada. Amanhã, o time da casa recebe o Araguaína para o segundo jogo da decisão do campeonato tocantinense Série B. Esse jogo foi um pouco difícil, né? A gente sabia da dificuldade que era jogar lá na casa deles. Foi um jogo bem disputado, né? Fisicamente, o time deles se impôs muito, né? Mas a gente trabalha bastante, a gente trabalha diariamente pra conseguir um bom resultado, né? Por via das... dos piores da situação, a gente tem a possibilidade de reverter aqui em casa. Sabemos que vai ser muito difícil, mas a gente tem total confiança no nosso grupo. Na primeira partida, em Araguaína, o Torão do Norte venceu por 4 a 3. Agora, o time da capital precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. O primeiro jogo foi bastante difícil, né? Porque a torcida deles apoiaram bastante eles, mas assim, referente ao jogo de volta, nós estamos focados. O professor Vissomar vai passar o que realmente nós temos que fazer nesse segundo jogo. E por conta do desempenho, nesta temporada, tanto o Araguaína quanto o Batalhão estarão na Série A do Campeonato Tocantinense no ano que vem. Mas a disputa agora é pelo campeão da Série B. O jogo acontece no sábado, às 18 horas, no estádio Newton Santos. O treinador da equipe também falou das expectativas para a decisão. É o caçudo profissionalmente. A base dele vem em bastante títulos. Inclusive, ganhamos dois, os meninos ganharam dois ontem, né? Rapaziada do 15 e do 17. A comissão de parabéns aos meninos também. O batalhão está aí nessa ascensão profissionalmente, buscando o primeiro título profissional, que pode acontecer no sábado, pregando respeito ao adversário. Decisão em casa, vamos tentar fazer o melhor para que essa história comece a ser escrita já com o título desse ano. Apesar dos muitos títulos nas categorias de base, o treinador reconhece o longo caminho a ser conquistado pelo time do batalhão no futebol profissional do estado. Mas com o empenho da equipe, muitas vitórias estão por vir. E uma delas pode ser a taça de campeão da Série B, o que seria um feito inédito. Nós temos trabalho na semana, principalmente foi descanso. O nosso bagulho até estava vindo de recuperação, trânsito de lesão, de cansaço físico mesmo. E agora é tentar trabalhar para fazer o melhor no sábado. Legal, grande Wilson Mar Sena, sujeito de bom caráter, um grande treinador, um cara do bem. Boa sorte ao Wilson Mar. Gente do bem que trabalha no nosso futebol e o time do batalhão que vai tentar esse título inédito, Mayara. Mas o marcante também vai ser a despedida de três jogadores. Inclusive finalizamos a imagem com um deles, que é o grande nona, a história pelo futebol tocantinense. E vai ser um dos jogadores que vão se despedir da carreira do futebol, nona Rodrigo e Moacri. Zaga um pouco ali do meio, do ataque. Então o batalhão vai fazer essa despedida e é uma grande chance de despedir em grande estilo, que é conquistando o título. É, tem muita história, especialmente o Moacri, zagueiro de muita história, muito respeitado dentro de campo. Eu particularmente acho o Moacri um dos zagueiros mais técnicos que eu vi jogar dentro do futebol tocantinense. É um zagueiro elegante com a bola no pé, não é aquele zagueiro grosso que dá pontapé. Sempre foi um zagueiro elegante, com boa técnica, saída de jogo. E se destacou muito nos clubes por onde passou, não só no Tocantins, mas no Distrito Federal, Brasiliense, Gama. Moacri deixa uma história linda dentro do futebol tocantinense. Parabéns Moacri, Rodrigo e o nona. E o nona também, que tem grandes histórias, vão se despedir então no jogo de amanhã. Mais um convite para você aí de casa, que é fã do bom futebol, para ir lá prestigiar essa grande final. Batalhão versus Tourão. E falando em Tourão, nós também fomos acompanhar aí, né Lucas? O time, tá a matar a saudade um pouquinho, Lucas? Essa camisa forte, Tourão do Norte. Olha, nesse jogo eu vou deixar para o dentro de campo. Não sei muito se vai minha torcida não, viu? Não. É, porque assim, você vê tanto dos dois lados ali, os meninos do batalhão. Você acaba pegando um gozo, né Lucas? É, você acaba, não, deixa resolver dentro de campo. Porque assim, o trabalho do batalhão é muito bem feito na base. E eu sempre defendo aqui o trabalho profissional no futebol tocantinense. Mas quando esse trabalho chega a longo prazo e a gente observa isso, você acaba, poxa, merece ser coroado com título. Todo esse trabalho do batalhão também. Por outro lado, tem toda uma história do Araguaína que merece também voltar a sorrir a essa torcida. Então tá aí. E falando em Tourão, gente, o Abdon Barbosa foi lá conferir esse último treino e vai trazer todos os detalhes para nós. Abdon, conta então para a gente como é que foi essa movimentação. O time do Araguaína encerrou a preparação para enfrentar o batalhão no jogo de volta da decisão da Série B do Campeonato Estadual do Tocantins, que acontece neste sábado no Newton Santos, em Palmas. Para essa decisão, o Tourão do Norte não contará com o seu capitão em campo. Com três cartões amarelo, o zagueiro Marcelo não vai enfrentar o batalhão. Mas, se depender dele, energia positiva não vai faltar. Acho que eu vou estar mais ansioso lá fora do que dentro de campo os companheiros. Mas a vontade vai estar 100%. Vou estar junto, vou viajar junto para motivar a gente nesse momento tão importante que é o título que a gente almeja ir lá buscar. Mesmo com o desfalque do Marcelo, o meia Gabriel, autor de dois gols no jogo de ida, está confiante na conquista do título da segundona. A gente está preparado e eu também estou preparado, espero fazer outro gol lá para coroar com o título. Na partida que decide o título, o técnico Tronquim vai poder contar com o retorno do lateral Isaías. Após cumprir suspensão automática, o jogador está de volta ao time. A caminhada do Araguaína para chegar a esta final de campeonato tocantinense da Série B não foi nada fácil. Só para o torcedor ter uma ideia, um dos principais jogadores do time e é inclusive um dos artilheiros deste ano, não está no treino de hoje. O atacante Jean teve um compromisso na empresa em que ele trabalha e por isso não está junto com os colegas. Para se tornar campeão pela segunda vez da Série B do Tocantinense, o Araguaína precisa apenas de um empate. E o goleiro Davi Guedes sabe muito bem que fechar o gol poderá fazer toda a diferença. A maioria dos gols que nós estamos tomando é falha nossa, é uma falha coletiva e nós estamos reajustando isso essa semana para nós errarmos o mínimo possível. Que jogo decisivo, quem erra menos, saca a vitória. Mesmo assim, essa vantagem do empate não interessa muito. O Torão do Norte deve manter o seu estilo de jogo na partida final do campeonato. A gente também pretende jogar para cima, para tentar fazer o gol, jogar com o resultado debaixo do braço, não. Porque a gente sabe do poder do nosso ataque, da qualidade do nosso ataque, meio de campo. E a gente vai poder utilizar isso aí, porque não dá para comparar o estádio Mirandão com o Nilton Santos. A qualidade do campo lá está muito boa, perfeita. E a gente tem que vencer também, porque favorece a gente também. É, rapaz, façam suas apostas. Vamos fazer um bolão rapidinho. Ô, mão de ouro, placar do jogo amanhã. 1x0 Araguaína. 1x0 Araguaína. Galinho, seu placar, Galinho. 2x0. Para quem? O Torão. O Torão. Ô, Alisson. 2x0 pro Batalhão, placar do Alisson. Do Sandro. Ô, Sandro, diga aí. 2x0 pro Batalhão. 2x1, Batalhão. Maiara abriu. 1x0, Batalhão e pênaltis. É? Eita, ela quer emoção, hein? Quero. 1x1, meu placar. Eu acho que... Mas aí ficaria... É, o Torão... É, joga pelo empate. No placar em si, 1x1. Eu acho que o Batalhão vai correr atrás, vai fazer 1x0 e aí vai ficar mais difícil ainda a decisão nos pênaltis. Eu acho que merece. Essa final, Lucas, é uma criança e um idoso aí jogando juntos no mesmo nível e vão fazer uma grande final. Vamos ver, então. Piques de R$50,00 pra quem acertar o placar segunda-feira, hein? Ó, já teve gente que já tá comemorando ali, ó. Já tá registrada. A Jô saiu, não acertou o placar. O placar dela, né? Vamos nessa. Segunda-feira. Segunda-feira a gente vai trazer toda essa movimentação. Estaremos por lá. E beijo pra vocês. Bom final de semana. Se cuidem. Galinho, ó. Beijo pra você, Galinho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti